Olá torcedor, bem-vindo ao canal FUT News. Hoje vamos falar sobre a repercussão dos rumores do pedido de saída de Mbappé do PSG. Cantei Jorginho na mira do Barcelona e Tite afirma que sim, Neymar vai jogar outra Copa do Mundo. Se você estiver ansioso para a Copa do Mundo, o canal FUT News estará no Catar para trazer as notícias mais quentes da seleção brasileira tudo em primeira mão. Se inscreve aí para não perder a cobertura. O técnico do Paris Saint-Germain, Christophe Gauthier, rejeitou os rumores de que Kylian Mbappé queria deixar o clube, o que classificou como boato e disse que o atacante deu a melhor resposta possível às especulações ao marcar um gol na partida e ter sido eleito melhor em campo. Na última terça-feira houve um burburinho generalizado na imprensa de que Kylian Mbappé pediu para sair do PSG por se sentir traído pela diretoria do clube, que supostamente não cumpriu promessas feitas ao jogador no ato da renovação de contrato. Após um empate em 1x1 com o Benfica, Gauthier evitou falar sobre o futuro do atacante, mas elogiou Mbappé não apenas por marcar o gol, mas por sua postura em campo. Abre aspas, eu não posso comentar sobre isso, a partir de um rumor, transformamos numa notícia e quase em um fato. Kylian deu uma boa resposta, muito boa, marcou um gol e poderia ter marcado o segundo. Eu acho muito estranho que esses rumores tenham surgido em momentos antes de uma partida tão importante para o clube, declarou Gauthier em entrevista coletiva após o jogo. O fato é que Mbappé declarou mais de uma vez sua insatisfação com sua posição em campo no PSG, estabelecida pelo técnico Gauthier. Após a partida entre França e Áustria em setembro, Mbappé declarou, abre aspas, eu jogo diferente, me pedem outras coisas aqui em relação ao meu clube, tenho muito mais liberdade. O treinador sabe que há um camisa 9, como Olivier Giroud, que ocupa as defesas e eu posso andar por aí e pelos espaços. No Paris é diferente, não tem isso, me pedem para fazer o pivô, que é diferente, fecha aspas. Zagueiro Sérgio Ramos também comentou sobre os rumores do pedido de saída de Mbappé, abre aspas, eu percebo bastante feliz aqui, eu aproveito o futebol dele e desfruto da amizade dele. No ano passado isso também aconteceu, as notícias que passam ao nosso redor, nós vivemos um pouco à margem disso, principalmente quando sai algo, às vezes nos surpreendemos, por não saber a credibilidade que tem. O que sei é que ele está muito feliz, como no ano passado. Tomara que fique aqui por muitos anos, fecha aspas, disse Ramos, a emissora de TV Canal+. E aí, torcedor, qual clube você acha que o francês se encaixaria melhor? Deixe o seu comentário. Apesar de quase falido, Barcelona pretende reforçar o seu elenco nas próximas janelas de transferências. De acordo com o portal espanhol Barça Blaugrânia, o clube catalão pretende investir em duas contratações de peso para o meio campo. Jorginho e Kanté, ambos do Chelsea, são os principais alvos do Barça. O diretor esportivo do Barcelona, Matheo Alemane, já declarou publicamente que o clube vai, mais uma vez, investir pesado em reforços. João Santos, empresário de Jorginho, foi visto em Barcelona supostamente para falar com o clube sobre uma possível transferência. Já o francês, Angolo Kanté, tem sofrido com lesões na temporada e não vem sendo utilizado. Por conta de seu salário alto e idade avançada, existe a possibilidade de o Chelsea não renovar o seu contrato, que acaba no final da temporada, em julho de 2023. O sonho do Barcelona é contratar o jogador francês numa transferência gratuita ao final da temporada. A partir de janeiro, Kanté já pode assinar um pré-contrato com qualquer equipe. Real Madrid e PSG são outros clubes interessados no jogador. Outros jogadores que vêm sendo ligados ao Barça são Inigo Martínez, do Atlético Bilbao, Diogo Dalot, do Manchester United e, claro, Lionel Messi, do PSG. O técnico da seleção brasileira, Tite, criticou a realização da Copa do Mundo no Catar em entrevista ao jornal Folha de São Paulo. Questionado sobre qual era a sua opinião a respeito da realização do Mundial no Catar, país com longo histórico de violações aos direitos humanos, Tite respondeu em seu português, digamos, peculiar. Abre aspas, procure igualdade social e justiça em qualquer que seja o país. Em termos legais, gostaria que tivesse cada vez mais dois aspectos, educação e punição. Quaisquer que sejam os fatores preconceituosos ou, no caso, de mão de obra de exploração, justiça. Perguntado se o fato da Copa do Mundo ser no Catar o incomodava, abre aspas, a Copa no Catar não me deixa na plenitude da minha satisfação. Gostaria que fosse em um país que não tivesse esses problemas? Sim, gostaria que fosse sem esses problemas, fecha aspas. Perguntado se acredita que essa será a última Copa de Neymar, Tite foi firme, abre aspas, respeito muito a opinião do Neymar e veementemente discordo. Ele vai jogar outra Copa, eu afirmo que ele vai jogar. Eu tenho dúvida se ele joga uma segunda, mas eu afirmo que ele vai jogar, fecha aspas. Na entrevista, Tite confessou que, depois da Copa de 2018, já reviu na íntegra o jogo entre Brasil e Bélgica umas cinco vezes. Perguntado se ele conseguiu identificar o momento ou o fator que considera determinante para aquela derrota, o treinador respondeu, abre aspas, não, não faria diferente porque eu não tinha conhecimento e, para mim, quem ganhou foi a Bélgica pela qualidade que ela tem. Não fiz diferente porque eu não tinha ou conhecimento ou maturidade para fazer diferente. Foi o nosso melhor jogo na Copa em termos de desempenho para mim. Jogamos contra a melhor equipe da Copa e finalizamos 20 vezes, sendo 11 no gol. O De Bruyne falou assim, o Brasil jogou melhor, mas nós fomos efetivos, fecha aspas. E aí, torcedor, eu sei que é doloroso relembrar, mas se você fosse o Tite, teria feito diferente naquele jogo? Deixe o seu comentário. Daniel Alves está de volta ao Barcelona, mas calma, não é para jogar. O lateral direito de 39 anos pediu ao técnico Chave e à diretoria para usar as instalações do clube para manter a forma. E se condicionar fisicamente de olho no Catar. Abre aspas. Sempre fui agradecido a esta casa por me abrir as portas. Escreveu Daniel, que usou a hashtag foco na missão e uma vez culê, sempre culê. Fecha aspas. Também pelas redes sociais, o Barcelona escreveu. Barcelona é a sua casa, Dani. O Pumas, atual time de Dani Alves, não se classificou para a próxima fase da Liga Mexicana e o jogador vai ficar sem jogar até o ano que vem. No Pumas, Daniel Alves fez 12 jogos com 6 derrotas, 5 empates e apenas uma vitória. Dani Alves tem sido alvo de fortes críticas da imprensa mexicana, onde muitos jornalistas consideram que o jogador está acabado. A próxima lista de Tite sai no dia 21 de outubro, com até 55 nomes para a Copa do Mundo. Depois, a lista definitiva com 26 nomes será anunciada no dia 7 de novembro, na sede da CBF. E aí, torcedor, Dani Alves tem vaga nessa seleção ou o tempo dele já passou? Deixe o seu comentário. A FIFA anunciou a quantia que será distribuída aos clubes que tiverem jogadores na Copa do Mundo. A entidade máxima do futebol declarou que o valor pago será de 209 milhões de dólares, um pouco mais de 1 bilhão de reais no total. Valor que será dividido igualmente entre os clubes. Cada clube vai receber cerca de 10 mil dólares, em torno de 50 mil reais, por cada dia em que os jogadores estiverem na competição. Esse sistema vem sendo adotado desde a Copa de 2010. No Brasil, os clubes contemplados com a premiação são Flamengo e Palmeiras. E aí, torcedor, está ansioso para a Copa? O Canal Fote News vai estar no Catar, trazendo para você as notícias mais quentes da nossa seleção. Se inscreve aí, não perca a nossa cobertura especial no Mundial. Valeu e até a próxima!